E aí, cara de anima aí, gente. E aí, galera, mano, passei gostoso. Passei gostoso aí, ó. A cara de anima. Ó todo mundo animado. E aí, cara de anima? E aí, você tá achando? Meu Deus! Todo mundo animado, graças a Deus. E aí, Lu? Lu? O que você tá achando da caminhada? Eu não te mate mesmo, velho, na pancada, porque eu sou o meu irmão na fé. Qual tá gostando? Qual pelo dia tá gostando? E aí, carinho, o que você tá achando aí? Fala aí. Dois quilômetros. Comarão. Cinco quilômetros e meia. Já andou. Dois quilômetros a mais. Andou cinco quilômetros. Cinco quilômetros. Minhas palavras... Cinco quilômetros. Estamos aqui na praia de Porto Seguro. Andando já há mais de quatro horas. Ei, mano. Fala aí, gente. O que você tá achando da caminhada? É muito bom, né? Essa coisa... Olha aí, velho. É que estou, velho, é que eu, velho. Agora. Olha lá, palito, velho, tá bonitinho. Vamos nessa praia, velho. É, velho. É, velho. Tá falando de língua. O que você não acorda muito interessante? É. Limpé do árvore, cabrão. Vamos ali, nosso, 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 nosso conterrano. Tá conterrano? Tá parando, velho. Estamos cansados, já andamos mais de cinco quilômetros. As meninas estão todas lá com um passamento, uma hora dessas. Estão dando um cheque com um passamento. O que? Passamento. Deixamos ramarradas. É, balagarta. Bala, lagarta. Bala, lagarta. Deixamos ramarradas. Por que são muitos nevarzas? Tá largada. Tá largada. Bala, lagarta. Por que é o rurismo que apoiamos como o degarmo?